Agora é oficial, Marombada! Não tem deposteron e nem curatestão nas farmácias! Acabou tudo! Alô, 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 Marombada! Estamos de volta! Pra quem não conhece o Marombadas doido, seu maluco, usa o Marombas, cara! Tem esse canal falando de suplementos e outras paradas! Sejam bem-vindos a esse mundo Marombas, cara! Já sabe, né? Já começa aqui, já começa a escrever no canal, dando aquele joinha pra crescermos sempre, sempre, sempre juntos! Alô, Marombada! Eu não encontro mais deposterona nas farmácias! Alô, Marombada! O que dá pra usar agora se não tem nem deposterona e curatestão nas farmácias? Marombas, infelizmente, tem uma péssima notícia pra dar pra vocês! Estamos chegando ao fim de uma era! Tá acabando aí testosterona nas farmácias! Quem acompanha o canal aqui já sabe sobre a nossa saga, a nossa luta com relação à dura testona Aspen, que é a testo aí de farmácia que nós utilizávamos para efeitos estéticos! A preferida da Marombada aí para ficar giga! Infelizmente, desde o final do ano passado, veio mirrando aí e a própria Aspen já anunciou dizendo que não está fabricando mais por questões aí de frete, aumento do dólar, ou seja, não vale mais a pena pra eles! O que sabemos de fato é que com a saída aí da Durateston, das farmácias, enfim, sumindo, a única testo que sobrou foi deposteron, cipionato! Ainda salvava aí os ciclos da Marombada que, obviamente, consultando com o médico, tendo um acompanhamento e receita médica procurava na farmácia e aí acabava mudando o ciclo de Durateston para deposteron! Infelizmente, nos últimos meses também veio sumindo o deposteron de farmácia, fabricado aí pelo laboratório EMS, que não dá nenhuma informação, apenas fala que está fabricando normal, mas a Marombada vem sentindo aí a ausência deste produto nas farmácias! E aí o Maromba entrou lá no nosso grupo questionando isso, falou assim, será que a testa acabou? Será que ainda tem testa ou não tem testa? O que está acontecendo? Os parceiros amigos lá começaram a procurar também nas farmácias ali, com suas receitas médicas, começaram a observar que a cada semana veio sumindo aí o deposteron das farmácias, até que nas duas últimas semanas, pelo menos aqui no estado onde eu moro, no Espírito Santo, não se encontra mais deposteron, não tem mais! Os farmacêuticos falam que não tem, a fábrica não está mais enviando, não adianta nem pedir mais! Tem um parceiro nosso lá do grupo do Zap, que ele é de Recife, de acordo com ele, lá ainda tem, ainda encontra em algumas farmácias, algumas farmácias de rede, mas não em todas! Realmente está muito difícil conseguir testa ou não, já que a dura sumiu, deposterona está sumindo aos poucos! O parceiro lá questionou, dizendo que ele não tem mais por onde correr, porque ele não quer ir para o Underground, ele não quer utilizar ali a testa ou não no Underground, a gente também não quer ir para a Ormos, Nebido, utilizar aí a alternativa que alguns médicos estão utilizando para a TRT, já que o objetivo dele é estética! E ele questionou dizendo o seguinte, nesse caso, como é que faz? Como que pode trocar ali, vamos dizer, o ciclo, trocar ali a utilização? Para quem utilizava a Durateston, passou para Deposteron, pode passar para quê? Agora! A grande maioria dos Marombas lá, acabaram respondendo esse questionamento, dizendo que não tem jeito, tem que ir para o Underground, se não for para o Underground, vai ter que parar! Que situação é essa? E ele, não satisfeito com a resposta, soltou aquela brava que vocês conhecem! Alô Marombada, qual sou o vídeo de opinião? Alô Marombada, vamos direto ao que interessa, olho no olho, tete a tete, eu concordo com os Marombas lá do Zap, realmente não tem alternativa, se não tem a Durateston, não tem Deposteron de Farmácia, tem que ir para o Underground, é onde a testa está! Alô Marombada, mas a testa é subdosada! É! Alô Marombada, mas é grande o risco de ser falsificada! É! É o risco que se tem de utilizar produtos Underground, eu particularmente vejo, não vejo com bons olhos, essa situação de testosterona no Brasil, né? Testosterona de laboratório, testosterona de farmácia, o que acontece? Os caras realmente estão visando aí o lucro, eles colocaram na ponta do lápis e viram que não vale a pena produzir, nem Durateston, nem Deposteron, é muito barato, não tem retorno! A indústria, ela está acostumada com a produção e exploração de medicações caras, e eles tiveram uma ótima lição agora na pandemia, ótima lição que eu quero dizer é o seguinte, do modo negativo, observaram que virar os estudos e fazer ali, vamos dizer, medicações voltadas para Covid, para pandemia, é lucrativo, sendo assim, eles passaram a, vamos dizer assim, ter toda a atenção deles para essa área, tirando ali a produção de medicações que não são tão interessantes. Lembrando que, tanto Durateston quanto Deposteron, no Brasil, são medicações voltadas para cura de patologias, sacopenia, entre outras doenças aí relacionadas a baixa testosterona, e TRT também, tratamentos de testosterona que alguns homens e mulheres também realizam. Mas, financeiramente, não vale a pena para esses laboratórios, volto a dizer, é muito barato, mesmo em cima do volume. Lá no grupo, o Maromba falou, ah, mas nós, eles mortais que utilizamos para estética, pagamos muito e compramos muito. Sim, mas mesmo assim, não é suficiente. Até um parceiro lá soltou, falando, olha, mas será que eles não podem vender a marca? Eles não podem aumentar o preço? É, dobrar, triplicar o preço? Mesmo assim, nós pagaríamos, porque o underground é muito caro, mas a qualidade da farmácia é muito boa. Não, para eles não é interessante, por quê? Produzindo a testosterona, produzindo esses produtos, eles, na verdade, estão tirando ali da linha de produção outros produtos mais caros, muito mais lucrativos. Então, realmente, levando para o lado da economia, levando para o lado do capitalismo, não vale a pena produzir a testosterona no Brasil. Outro ponto que levantaram lá, que eu achei fundamental do nosso grupo, com relação à Marombada, que utiliza aí essa medicação para tratamento. Como é que fica? Não fica. Infelizmente, aí, ou importa um valor muito mais caro a Durateston ou Sustanon americano, europeu, ou então vai ter que suspender o tratamento, porque não tem como. Quem faz tratamento com Durateston e Deposteron, não adianta mandar devido, não. Não adianta. Dependendo do tratamento aí, é muito fraco. Vai gastar muito dinheiro para ter a mesma quantidade. Mas, é aquela coisa, depende muito do médico. Cada médico vai procurar ali a sua alternativa. E, volta a dizer, não vejo com bons olhos essa situação sobre qualquer aspecto. Seja sobre o aspecto estético, né, nosso aí, ou mesmo para quem está fazendo tratamento aí pela questão de patologia. A informação que nós temos é que o Deposteron seguiu o mesmo caminho do Durateston, acabou, não encontra mais nas farmácias, pelo menos aqui no meu estado, mas em alguns estados ainda encontra. Infelizmente, não temos certeza de nada. É, são boatos ou informações que a gente acaba tendo aí, de boca a boca, aí de alguns grupos marombos. Por isso, eu quero saber a opinião de vocês. No estado de vocês, ainda tem Deposteron? Ainda encontra? Não, 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 tá difícil mesmo. Não é toda farmácia que acha. Quando acha, acha uma caixa, duas no máximo. Não dá para comprar o ciclo inteiro. Quero saber a opinião de vocês. Vocês comentem aqui embaixo e quero saber também a opinião sobre toda essa situação de não ter testo aqui no Brasil nas farmácias. Beleza, marombos? Então, naquele momento, vamos beber água. Ah, produção, vocês estão de brincadeira comigo, né? Toda semana é isso. Não tem nada, galera. Olha isso, não tem nada. Saúde, marombos. Ah, tem um pingo de água aqui. Estamos juntos. Por favor, curtam esse vídeo, compartilhem. Dá aquela força aqui no canal para crescermos sempre, sempre juntos. Estamos juntos. Aquele abraço. Valeu, valeu, valeu.